RKA4JL – Bem-vindo à Khan Academy. Hoje, vamos falar sobre o intestino delgado. Você sabia que a gripe estomacal pode fazer você ficar temporariamente intolerante à lactose? É verdade. Então, neste vídeo, vamos falar sobre como isso acontece e, em detalhes, como funciona o intestino delgado. Então, como uma revisão, uma vez que você coloca comida na sua cavidade oral ou sua boca, ela é mastigada e, depois, enviada pelo esôfago, onde acaba no estômago, onde é agitada e, em seguida, é adicionado ácido, onde, na quebra, se forma o quimo, que, depois, é entregue para a primeira parte do seu intestino delgado. Agora, o intestino delgado tem três partes diferentes. A primeira parte do intestino delgado é chamada de duodeno. Este recebe o quimo, que acabou de ser processado no estômago e é, nesta parte, de todo o trato gastrointestinal, onde ocorre a maior digestão. A maioria da quebra dos alimentos vai acontecer no duodeno. Tudo bem. Então, a próxima parte do intestino delgado é chamada de jejuno e esta é a parte de todo o trato gastrointestinal, onde a maior absorção ocorre. Assim, a maior absorção de nutrientes vai acontecer no seu jejuno. Então, finalmente, depois que sua comida passar pelo jejuno, chega à última parte do seu intestino delgado, que é chamado de híleo. E, no híleo, agora, isso não tem um superlativo como a maior digestão ou a maior absorção, mas há algumas coisas muito importantes que são absorvidas aqui, como vitamina B12, vitamina A, D, E e K. Agora, a parte mais ocupada do seu intestino delgado é o duodeno, porque há um monte de coisas que estão envolvidas neste processo de digestão. Há quatro coisas importantes para se ter em mente. Em primeiro lugar, seu estômago vai estar entregando um bolo de quimo ou alimentos processados no duodeno. Além disso, você terá alguns ácidos no estômago que processam o alimento em quimo. e isso vai estar presente no duodeno. Além do estômago, do fígado, da vesícula biliar, também serão importantes para entregar bile ao duodeno. E, como vou falar em um vídeo subsequente, a bile é composta de duas coisas diferentes, sais biliares e pigmentos biliares. Além do fígado e da vesícula biliar, o pâncreas também oferece enzimas importantes para a digestão aqui. Em um minuto, eu vou falar sobre enzimas que são entregues pelo pâncreas. Então, finalmente, o próprio duodeno tem as chamadas enzimas de borda em escova. São muito importantes para a ativação de certas enzimas e também para a digestão de vários nutrientes que vamos discutir. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa borda do pincel. Lembre-se da primeira parte do nosso intestino delgado. Em primeiro lugar, a parede não é apenas uma linha reta. Há, na verdade, um monte de dobramentos que estão presentes na parede para ajudar a aumentar a área de superfície. Pense nisso. Se estamos tentando digerir o máximo que podemos aqui, precisamos ter certeza de que há muito espaço onde podemos fazer contato com a comida que está passando. Então, se este é o interior do nosso duodeno e este é o exterior, assim como nós chegamos aqui, você pode notar que esta parede aqui tem um monte de sinuosidades. Estas sinuosidades são chamadas de vilosidades e um único deles é chamado apenas de vilosidade. E estas são apenas algumas dobras que ajudam a aumentar a área da superfície do nosso duodeno. Agora, aqui não é onde nossa história termina. Se olharmos mais de perto uma destas vilosidades, descobrimos que há ainda mais sinuosidades, examinando por projeções microscópicas ainda maiores. Assim, para esta única vilosidade, que seria uma linha horizontal aqui pela sua forma, você nota que não é uma linha reta. Mas, em vez disso, ela também tem um monte de sinuosidades presentes nela. E se você fosse adivinhar por que todas estas sinuosidades estão aí, tenham certeza que você diria para aumentar ainda mais a nossa área de superfície de contato. E este é o nome do jogo aqui quando estamos no intestino delgado. Para aumentar nossa área de superfície, estes caras são chamados de microvilosidades. Então, nós temos estas vilosidades aqui, ou as únicas vilosidades que você pode ver se você apenas explorar a parede do duodeno. Então, se você explorar uma única vilosidade, você vai descobrir que elas têm um monte de microvilosidades, que são encontradas nelas também, para aumentar nossa área de superfície, porque permite uma melhor digestão. E quando dizemos enzimas de borda em escova, estas são um monte de enzimas que estão presentes nesta borda de pincel. Estas vilosidades e estas microvilosidades não são tão diferentes das cerdas de um pente. Elas agem para aumentar a área de superfície, ou lugares onde terão maior interação com a comida que se quer digerir. Então, existem enzimas que estão presentes nesta borda de pincel. Então, todas estas microvilosidades e vilosidades juntas é o que compõe a borda em escova do nosso duodeno. A borda do pincel, que é o aumento da superfície da área da parede, ajuda a digerir a comida com a nossa escova de enzimas de fronteira que estão ali presentes. E como veremos mais tarde, como o jejuno ajuda na absorção, e vamos falar sobre o processo de digestão em detalhes nos próximos vídeos. Então, até lá, pessoal, e continue fazendo o curso da Khan Academy. E depois, vamos lá. Vamos lá, pessoal. E aí E aí E aí O que é isso?